Seca, calma. Ameaça de escalada. Comandante do Irã morto na Síria e navio de guerra russo explodido na Crimeia. Na tarde de 25 de dezembro, aviões de guerra israelenses lançaram ataques aéreos contra a capital síria, Damasco. Como resultado do ataque, um conselheiro sênior do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã foi morto. A morte de Syed Hazi Mousavi, um dos principais comandantes do Irã na Síria, foi confirmada pela mídia estatal iraniana. O comandante foi responsável pelas operações logísticas e financeiras iranianas na Síria. Ele teria sido responsável pela coordenação da aliança militar entre a Síria e o Irã. O general iraniano também teria comandado operações contra o Estado Islâmico. Syed Hazi Mousavi tornou-se o comandante de mais alta patente da Guarda Revolucionária do Irã morto, depois do chefe das Forças Quds, Qasem Soleimani. As Forças Armadas do Irã declararam sua intenção de retaliar contra Israel pelo ocorrido. O presidente iraniano, Ebrahim Haissi, fez um alerta. Israel inevitavelmente pagará o preço pelo crime contra o comandante iraniano. A morte de Syed Hazi Mousavi é mais uma prova da decepção e incapacidade de Israel em controlar a situação na região. O ataque ocorreu em meio aos riscos crescentes de escalada em toda a região, em meio à guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Um ataque com mísseis Storm Shadow, realizado pela Força Aérea Ucraniana, teve como alvo o importante navio de desembarque russo Novosherkask, na Crimeia, provocando uma enorme bola de fogo no céu noturno. Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no ataque. Dois jatos Su-24 ucranianos, que lançaram os mísseis contra os alvos russos, foram abatidos. Tanto a Rússia como o Irã afirmaram que irão retaliar aos ataques. É esperado que nos próximos dias ocorra um aumento significativo de ataques contra alvos e posições ucranianas e israelenses. Transcrição e Legendas Pedro Negri